Viemos no parque dos tratores, que a gente já mostrou pra vocês logo que a gente chega e se mudou, porque tem parte aquática lá no fundo, aquática eu nunca fui. Você já foi no aquático, Ita? Você foi uma vez com a vovó, né? Quando ela tava aí? É de subir, de caminhar nas cordas. Não, tem corda que te prende, né, meu? Tem corda de segurança, meu amor, você não cai. Depois da mamãe te mostra. Só que esse parque aqui abre só ao meio-dia, né? A gente vai primeiro no aquático. Temos parado um pouquinho, estávamos na piscina de onda e tem uma piscina de correnteza que fica dando voltinha. É pequenininho, mas é legal. Dá pra se divertir, ó, a piscina de ondinha. Lógico que não é gigante como a Disney, né? A gente tava mal acostumado. Aí pra quem assistiu nos stories, Ita aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha, né? Agora ele quer aprender a nadar, né? E a gente vai botar na flora e vai botar na espalhinha de natação. Esse é o espaço das piscinas. Aqui tem o colgador e depois a gente sai no parque, que é o meio-dia. Parque dos tratores. Agora a Zoe para pra comer. Zoe! Você tá toda suja de chocolate. Você gostou da água, da piscina? Legal? Tem que brincar lá no Splash depois, o Zoe. Eu levo ela lá. Primeira vez que ela usou boia na vida. Vou ter passeio de trator também. Você vai querer passear de trator depois, o Zoe? Quer andar de trator? Só que tá frio ainda, né? Não tá um calor, né? Apesar do sol, não é Flórida, né? Aqui tem vento frio. Tá uns 20 e poucos graus aqui. Ah lá, uma tirolesa lá. Ó, dirigindo o trator, ó. Ela tá brava, mas é porque tem um ovinho ali embaixo dela. Olha os ovinhos ali embaixo dela. Ah, amor, ela fez contada de noite, provavelmente, né? Olha o passarinho ali, Zoe. Não, vamos atrapalhar ela. Ela tá adotada a seca, ninguém vai incomodar. É só o susto das pessoas passarem toda hora, né? Pegou o aquático aqui. Vai chocar seus ovinhos, vai, pia. Tchau. E ela não sai de perto, hein? Esse caminhão que sobe aqui, tá quase vertical. Todo mundo sinto segurança. É uns brinquedos... Diferentão, né? De trator. E eu e o Ita vamos escavar agora. Muito bom porque a criança pega o jeito, né? Já pegou o jeitinho do negócio. É, mas eu não sei lá. Pegou o jeito já. Já pode trabalhar na construção, Ita. Já pode trabalhar na construção. Já pegou o jeito, ó. Cava, joga pro lado. Aí, lembrou já. Muito bem, é muito legal isso aqui, né? Por isso que tem essa fila gigante. Levamos uns 40 minutos pra entrar. Olha lá o tratorzinho. É que demora muito, a gente já tá uns 10 minutos brincando aqui. O Ita é a mamãe dirigindo o trator lá. Olha só aí. Dando uma retirada em tudo do carro. Porque vamos trocar de carro. Se vocês não acompanharam os stories, vamos pegar um outro Tesla. Porque nós pegamos o nosso Tesla nove meses atrás com 6,5% de juros. E o seu Elon Musk resolveu botar a 0,99% de juros os Tesla modelo Y. Eu postei meus stories e mais de 20 pessoas compraram com meus stories. Eu fiz o storytelling mostrando tudo que tava acontecendo durante a compra. E uma galera foi comprar. Eu vou pagar mais ou menos... Não, mais ou menos não. Eu vou pagar 101 dólares a menos do que eu pago nesse carro por um carro melhor. Um Tesla com upgrade de cor. Upgrade de bancos brancos. Upgrade da bateria estendida. Que esse aqui é a bateria normal. Esse é o próximo, é a bateria estendidona. E eu vou pagar 100 dólares a menos. Só trocando de carro. Não gastando praticamente nada. Depois eu vou fazer um vídeo review e explico bem melhor como é que tá essas taxas tudo aí que mudou. Dia 31 agora vai terminar, né? Ele fez uma corridinha aí pra vender muito o modelo Y e vendeu, pelo visto. E aí eu tô tirando todos os negócios que eu tinha aqui, né? USB, a gavetinha. Agora eu vou tirar a minha azulzinha, né? Que tem um fio que passa aqui pelo lado. Que é meus RGB. Diz que o padrão do modelo Y já vai vir com essa azulzinha nas portas e aqui embaixo. Tirar ela aqui. É só um dupla face rapidinho. Como eu peguei o modelo Y, tudo que eu tenho, inclusive os tapetes, vamos dar um pro novo, né? Pro que a gente tá pegando. O modelo Y mais novo, o ano mais novo, o modelo mais forte. E é isso. Tirar todas as coisinhas aí e deixar tudo pronto. Bom dia. São 4 e meia praticamente. Da manhã eu vou lá buscar a vovó lá em New York. Que é umas duas horas daqui. Ela tá prevista chegar às 6. Aí tem mais tempo de passar da imigração, né? Dá uma hora mais ou menos. Vou chegar lá umas 6 e meia mais ou menos. E o que eu esqueci de contar pra vocês que eu falei nos stories. A corretora deles lá mandou perguntando isso aqui. Se podia mandar alguém. Se perguntou pra vocês, a gente sabia o que era isso aqui? Como é que foi a story disso aqui? E se podiam mandar alguém pra abrir e conferir por dentro dessa infiltração, desse vazamento aí, né? Previsão de chegada 6 e meia em ponto lá. A previsão de chegada dela tá pra 5 e 40 no voo dela. O normal é cerca de uma hora. Lá em New York é muito menos movimento que Orlando, né? Pra passar na alfândega. Na alfândega não é uma imigração. E não me lembro da outra vez. Mas pelo que eu acho que eu me lembro é que levou cerca de uma hora. Pra ela sair da imigração, né? Então eu vou chegar mais ou menos no tempo ali que ela tá saindo da imigração. 10 minutinhos antes. Mas a gente avisou, né? Que eu ia chegar lá com volta de umas 6 e meia, 6 e 40. E aí eu chego lá. É duas horas pra ir, duas horas pra voltar. Chego em casa, já troco pro Tesla e vou lá buscar o Tesla. O novo Tesla. Já vou contar pra vocês também. Deixar amanhecer mais, ficar mais claro. Cheguei aqui no aeroporto já. Pego um trânsito aqui na parte perto de Newark. Então eu levei duas horas pra chegar. São 10 pra 7. E aí tem três partes aqui, né? Essa é a parte B e C, pelo visto. Que é a parte mais antiga. Daí tem a parte mais nova, que é a A. Que é aquela que eu tinha descido primeiro. E tomei uma bronca da tendência lá de informação. Você não sabe ler o aplicativo? Eu disse, eu sei. Mas a placa tá dizendo que o United era aqui no A. É, mas o aplicativo avisou que era no B. Eles trocaram. Bem grosseirão. Então eu já vim direto no B agora. Nem sei se der. Senão vou ter que sair lá no ar. Estou no Tesla já. Indo mais uma viagem. Eu viajei duas horas pra buscar a mãe da Cimetrol. Duas horas pra voltar. Agora vou mais uma hora e dez pra frente, onde é a Tesla. Pra depois voltar com o Tesla novo. E deixa eu contar um pouquinho rapidamente como é essa história do Tesla. E vocês vão ver, obviamente, quando eu fizer o review. No próximo vídeo vai ser um review do Tesla. Porque é um Tesla muito mais equipado. E basicamente é. Deu alô com o Elon Musk. Ele botou 0,99 de juros nos Teslas modelo Y. Aí eu perguntei isso nos Stories. Comecei a fazer um Storytelling bonitinho nos Stories, né? Porque eu não tinha comprado ainda. Levantando engajamentos, estratégias, né? E o pessoal focado em conversar e me dar explicações. Muita gente acha que é porque vai sair o novo modelo, o novo design, agora em setembro. Pra o 2025. Então ele quer queimar o estoque do modelo Y. Por isso que ele baixou. E tem gente dizendo que ele tá com muito baixas vendas no segundo trimestre. Então ele precisa fazer as vendas aumentarem muito pra não cair a valorização da Tesla, né? Tudo faz sentido. Porque não faz sentido uma prestação de 0,99% ao ano. Se eu pegar em 5 anos, eu tô falando de cerca de 5% de juros num carro. Há muitos anos que não tem esses juros tão baixos. Eu peguei esse Tesla aqui a 6,50, há 9 meses atrás. De juros. E hoje todos os outros Teslas estão 6,50. O único que tá esse 0,99 é o modelo Y. E aí, eu resolvi só testar. O mesmo Tesla, o mesmo modelo do Tesla, ia sair quase 200 dólares a menos por mês. 150 e pouco, 160 e pouco. A menos por mês. O mesmo modelo, sabe? Porque esse modelo é o basicão total, né? É o inicial, tudo sem a frigorinha de cor básica. Cor preta básica também dentro. E eu, peraí, por que será isso? E aí comecei a ver. Porque, pra quem não sabe, eu ganhei incentivo do governo no ano passado. 11.500 dólares, 4.000 de New Jersey. Mais 7.500 nas taxas desse ano, no imposto de renda desse ano. Veio descontado do que eu tenho que pagar de imposto de renda, 7.500. Então, eu ganhei um total de 11.500 dólares nesse carro, por ter comprado esse carro. E zero imposto. Zero imposto quando tu compra um carro. Imposto de venda, né? Aí, explotar na ponta do lápis, eu ganhei a entrada, eu não paguei a entrada nesse carro. Quem paga a entrada foi New Jersey, 4.000 dólares de entrada. 4.250, eu acho que eu paguei os 250 de entrada. E aí, a prestação desse carro aqui ficou 630 pau por mês. 639. Caro, né? Pô, claro. Mas é o preço, hoje em dia é o preço, cara. Eu já pagava no RAV4 550 por mês. A Highlander é 500 e pouco por mês. É o normal de um carro aqui, sabe? Uma prestação de um carro zero. Uma prestação de um carro zero. É na nossa casa de 500 e pouco, 600 e pouco. Até aí, tudo bem. Eu queria ter um Tesla, pra nós. Sendo muito econômico em gasolina, a gente andou 10 mil milhas em nove meses. Andamos milhas para caramba. Tudo que a gente faz, a gente faz com o Tesla, né? A gente tá dando mais a Highlander pra empresa. Aí eu fiz esse orçamentinho ali, vi que ia dar mais barato. Eu falei, cara, eu vou trocar. Porque a gente tem direito a duas vezes a cada três anos ganhar o incentivo do governo pra comprar carro elétrico. Porque a gente é casados. E faz imposto de renda juntos. Se eu for solteiro, eu posso fazer um carro elétrico, os incentivos, a cada três anos. Como a gente é casado com imposto de renda juntos, a gente pode fazer duas vezes a cada três anos. Eu falei, cara, vamos fazer, vamos trocar o Tesla, vamos fazer. Porque a gente vai ganhar de novo os 11.500. Pensava eu, tá? Já teve uma diferença. E aí a gente vai trocar de carro sem entrada. E a prestação vai ficar quase 200 dólares uma barata, 150 e pouco uma barata, na verdade. 150 e pouco uma barata. Pro mesmo modelo. Aí eu queria o azul com o branco por dentro, né? Desse meu modelo basicão, o basicão que eu digo é a bateria mais fraca, 260 milhas, né? É a bateria mais fraca dele. E eu tava tentando o azul. E aí só tinha um aqui nessa, aqui azul e branco, que era a bateria estendida. Que é 310 milhas. E, cara, essas 50 milhas fazem uma diferença absurda. Porque volta e meia a gente tem que botar, carregar o carro, uma vez por semana, duas vezes por semana. E, às vezes, 50 milhas só falta, sabe? É melhor ter as 50 milhas a mais a bateria estendida. Aí eu resolvi fazer o orçamento nele. Roda igual, sabe? Só que é azul, que é upgrade. É branco, que é upgrade. A bateria estendida, que é um super upgrade. Tô falando de 13 mil a mais, por ser a bateria estendida. Que é a versão tração nas duas rodas, né? Motor nas duas rodas, dois motores. Mais a bateria estendida. E ainda tem mais o negocinho de botar trailer atrás. Que também é mais mil dólares. Vários upgrade. E aí ele ia custar 50 mil. Esse aqui, lembra, eu paguei 42 e pouco. Deu uns 43 com as taxas. Eu peguei mega promoção, que ele também tava em promoção. Os que tinham em estoque, tava mais barato do que construir, mandar, montar. E aí, 50 mil, fiz toda a estimativa lá. 100 dólares exatamente mais barato que esse, por mês. A prestação do novo que eu tenho que buscar vai custar 530 por mês. Esse aqui eu pago 639. Ou seja, 100 dólares mais barato, por um carro que custa quase 8 mil mais caro. Não fala muito sentido, né? Teoricamente, isso é danado de entrada. Vamos explicar por que eu tenho, teoricamente. Porque esse carro aqui tá financiado. Eu ainda devo 33 mil e 800 nele. E eles tinham me oferecido 33 e 100 nele. Ou seja, eu teria que pagar 700 de diferença. Aí eu falei pra Carol. Eu disse, ah, vale a pena, né? Vou pagar 700 na frente, de entrada, né? Vou ter um carro muito mais valorizado. Esse carro já tem 10 mil milhas, né? Vou ter um carro que é mais caro. Que tem a bateria maior. Que tem todos esses upgrades que também valorizam pro futuro vender depois, né? E ainda vou ganhar de novo incentivo do governo. Se botar tudo na pauta do lápis, nove parcelas de 639, mais os 4.250 que quem pagou foi em New Jersey, dá menos que os 11.500 que eu ganhei de incentivo do governo. É como se eu tivesse dirigido esse carro por um ano de graça. Concordo? Por isso que é limitado a uma vez a casa 3 anos, sozinho, ou duas vezes a casa 3 anos pra um casal. Porque senão o pessoal fazendo todo ano isso, né? Trocando de carro todo ano. Ou seja, eu não paguei nada nesse Tesla. Não gastei nem um centavo meu. Porque eu ganhei 7.500 do governo das taxas. E aí, o que mudou esse ano? E a prestação do meu carro vai custar exatamente 100 a menos. Por quê? Porque agora a taxa federal já vem na bucha de desconto no carro. Ou seja, o meu carro, esse de 50.000 que eu tô comprando novo, já desconta 7.500 do preço dele. Na hora, na bucha. Então, já virou o mesmo valor desse carro. De 43.000 que eu paguei. Então, o mesmo carro, já tô recebendo na frente essa taxa federal, né? Esse incentivo federal. E ainda, por que que diminuiu? Porque os juros agora eram de 0,99% em vez de 6,50 que eu tô pagando. Eu achei uma baita de uma troca. Porque a gente queria diminuir nossas dívidas mensais quando voltar pra Flórida. Porque a Flórida, a dívida mensal é um pouco mais cara, né? Então, a vida lá na Flórida é um pouco mais cara. Então, a gente queria, no máximo, que a gente puder diminuir um pouco as dívidas mensais. E isso vai acontecer com o Tesla. Eu continuo com o Tesla. Com o Tesla muito melhor, com mais bateria, com os apresos que eu gosto. Eu queria muito o carro azul. Eu queria muito o carro branco por dentro, o azul por fora e branco por dentro. E eu queria muito que tivesse o guinchinho atrás. Porque daqui a um ano, esse Ulisse da Highlander termina, né? A gente pode devolver e ficar com ele. Se precisar guinchar um trailerzinho, alguma coisa. O próprio Tesla puxa. Cara, e tem fotos aí, ó. O Tesla model livre, você consegue puxar um RV pequeno, cara. Pois bem, eu achei uma baita de um negócio. Tô diminuindo 100 por mês. O que vocês acham? Dizem nos comentários. Já, já eu mostro pra ele. Dá tchau pro Tesla em ar escurinho. Eu tenho que ir lá porque eu tenho que... O processo, quando eu comprei esse aqui, foi muito fácil. Ele vai lá, se apresenta a identidade e já tira o carro. E eu já vi que o meu já tá aqui, ó. Joseph Monadari. Coisa linda de morrer, rapaz. Ai, meu Deus, que coisa linda. Meu, é meu. Vai ter que tirar as placas e tudo mais, né? Vou lá perguntar pra mim como é que faz. Olha, ele tem um... Eu tô torcendo pra ter uma Cybertruck aqui pra... Eu nunca vi de perto, né? E tem uma... Diferentona, ó. Bicolor. Que bonitona essa aqui, sim. Carro estranho pra caramba. É alto pra caramba. Olha que bonitona essa sim. Agora gostei dessa bicolor. Rampador de para-brisa gigantesco. Vamos lá. Coisa bonita, né, rapaz? Tamanho do monitor. De guata. Tá fora do meu bolso ainda isso aqui. Mas eu não acho bonito. Ele é grandão. Muito grandão, muito maiorzão do que eu imaginei. O processo foi tipo dois minutos. Eu só tive que assinar a transferência da placa pra esse aqui e a transferência do... Na New Jersey, né, pra eles, o carro. Três, quatro papelzinhos assinados lá e já tô com... Ele no aplicativo pra pegar. Só que eu tenho que só, tipo, ela ficar com a chave pra eu tirar as coisas do carro que eu tinha esquecido. O negócio do pedágio. E ela vai tirar as placas. Muito rápido, meu Deus do céu. Que não pode, né? Eu sempre fico impressionado com isso porque é muito, muito rápido. A compra, então, eu só apresentei a identidade e vim pegar o carro. E eu só tive que os papéis fisicamente assinar. Eu dou que nem papel nenhum assinei. Ai, meu Deus, eu não trouxe a lista dos negócios. Ai, que carro, meu Deus, que carro mais lindo. É muito mais lindo, rapaz. É muito mais lindo. É muito mais lindo. É muito mais lindo. E a milhagem dele que tem só sete milhas. E o normal desses carros aí vem com mil milhas, setecentas milhas, porque eles vêm andando, né? Cadê a milhagem aqui em navegação? Não. Triples. Aqui é. Sete milhas de odômetro. Zero, 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 zero. Eu vou fazer um vídeo inteiro dele mostrando, tá? As coisas. Eu lembro só que tem que olhar. Olha, isso aqui que sai tem o guincho aqui pronto pra trazer a bolinha de guincho. Negócio pra botar lá na frente da placa. Se precisar, não vou botar porque lá fora ele não precisa. Carro lindo, meu Deus do céu. Tem que abrir a frente lá pra ver se veio o guinchinho. Olha. Olha o meu carrinho lá, sendo revisado. Isso aqui tem que ver que às vezes salta e perde. Ah, eu não vou lembrar tudo que tem que fazer pra ver. Eu tenho tanta coisa. Eu lembro que tem que testar as luzinhas, ver se acende, porque às vezes vem falhada. O meu, quem me lembrar dos stories, o meu entrou água da chuva. Na primeira chuva arada, o meu entrou água. Escorreu água dentro. Eu tive que trazer aqui, uma hora e pouco de santo, pra eles arrumarem. E arrumaram, né, daquilo lá. Agora esse aqui é o meu, na verdade, né? Só troquei de meus agora. É alguns testes que eu lembro, assim, de ver que tem que testar se ele dobra sozinho. Opa. Foi. Não foi sozinho, mas foi. Testar se as portas abrem e fecham. Cuidar bem desse carro agora, né, rapaz? Eu tava surrado. Agora, com a mudança, ele vai ser um... Um grande papel no canal, né? Nas entrevistas e tudo mais. Fica muito mais bonito no branco. Tá bom. Prontinho. Vamos embora. Não vou lembrar tudo que tem que testar. É que depois que sai daqui, você não tem mais testes, né? Olha, olha que tesão que é. Olha que sensação gostosa. Ah, que prazer. Surreal, né? 235 milhas com 77% de bateria. Aqui, lá, faz 235 com 100% de bateria. Quando eu carregava 80, ele ficava com umas 210 milhas, 200 milhas. Esse aqui vai dar quase 50 milhas a mais mesmo. E 100 doses mais barato. 2024, 2023. Bateria mais longa. Mais cheio de upgrades. Bateria longa. Eu falei que a bateria longa? Bateria grandona? É a bateria mais longa dos tesos aqui, né? 200, 310 milhas. Sem dose mais caro que esse aqui que eu peguei. Me explica. Me explica. Que matemática é essa? Opa, olha esse aqui. Nem vou tirar agora. Vou deixar pra tirar lá em casa.